Teu olhar me diz, eu até gosto de você Mas só gostar não faz feliz Quem te adora assim até doer A noite rindo juntos Meio sem intenção Eu te chamei de amor Você me chamou de irmão Eu me trabalho pra ser otimista Mas se eu brinco de ir embora, você me deixa ir Será que eu sou a melhor coisa da tua vida? Ou sou o melhor que você conseguiu até aqui? E quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? E quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Num cara mais bonito na televisão Num look foi embora ou nos que ainda virão? O que será que passa nessa sua cabeça? Em quem você pensa enquanto me beija? Juro eu me esforço Pra te convencer de mim Tenta ser mais bonito E fala grosso com outros por aí Liguei pros teus amigos Para anunciar o fim Será que você se perdeu? Será que você se perdeu? Ou se encontrou sem mim? Eu me trabalho pra ser otimista Mas se eu brinco de ir embora, você me deixa ir Será que eu sou a melhor coisa da tua vida? Ou sou o melhor que você conseguiu até aqui? Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? No cara mais bonito na televisão No cara mais bonito na televisão No look foi embora ou nos que ainda virão? O que será que passa nessa sua cabeça? Em quem você pensa enquanto me beija? Teu beijo é tão forte com os olhos fechados Não que eu me importe em ser enganado Não me conta, não me mostrar Não deixe que eu perceba em quem você pensa quando me beija, beija, beija Em quem você pensa enquanto me beija, beija O cara mais bonito na televisão No look foi embora ou nos que ainda virão O que será que passa nessa sua cabeça? Em quem você pensa enquanto me beija? Boa noite Beija Marc Cash Em você Que ?